Cessar fogo frágil, ataques contra civis e evacuação apressada. A guerra pelo poder continua a manter o Sudão sobre brasas mais de duas semanas após o início dos confrontos. As trocas de tiros continuam na capital Khartoum, na cidade vizinha de Omdurman. Residentes e estrangeiros estão a fugir do país, onde apenas persiste um português voluntário numa organização humanitária. Entretanto, um grupo armado ocupa um laboratório onde estão armazenadas amostras de doenças contagiosas. O cessar fogo de 72 horas, anunciado à meia-noite de segunda-feira, tem sido violado por ambas as partes em guerra. Cerca de 460 pessoas já morreram devido ao conflito e mais de 4 mil ficaram feridas, estima a ONU. Houve, entretanto, uma fuga da prisão de Khobar, em Khartoum, onde está detido o antigo ditador do Sudão, Omar Bashir.